Chegou o ponte Menina, menina, desse jeito você passa mal Ela já pode vir com calma, mas não precisa pressão Espera o grave bater e você acompanha com o popozão Espera o grave bater e você acompanha com o popozão Ai, mexe o popozão Vai! É o bolho dos gatilhos, minha mãe Empurra, se joga, go, bo! Menina, menina, desse jeito você passa mal Ela já pode vir com calma, mas não precisa pressão Espera o grave bater e você acompanha com o popozão Espera o grave bater e você acompanha com o popozão Ai, mexe o popozão Ai, mexe o popuzão A CIDADE NO BRASIL